MÚSICA Se meter nele, um abraço, meteu, dominou dentro da grande área, passou pelo marcador, levou para o fundão, cruzou, ficou a bola para o Bolaes. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Rei de Copas! Gol do Penta Campeão da Copa do Brasil! Gol do time que mais vezes foi campeão desta competição! Gol do time treinado pelo Renato, campeão do mundo, e que está devolvendo para o Grêmio a sua grandeza! A felicidade, cinco vezes campeão! O Grêmio é cinco vezes campeão da Copa do Brasil! 43! Miller Bonanho está fazendo o gol do Grêmio! Miller Bonanho está carimbando aquilo que a gente já sabia que o Grêmio ia ser Penta Campeão! A festa é total! O Rio Grande não vai dormir! O Rio Grande, tricolor, vai invadir as ruas da cidade! Não tem bar, não tem cabaré, não tem igreja! Abram tudo para a torcida do Grêmio! Quinze anos depois e o Grêmio está ganhando o título! Renato Portaluppi, o grande maestro! O Grêmio! O Grêmio é Penta! Conta aí como é que foi esse gol que nem precisava, Zé Alberto! O gol da redenção de um grito! O gol da redenção de um estádio que vai conhecer sua primeira taça! Um gol que premia o maior ídolo da história, tricolor, o técnico Renato! E que acaba premiando também aquela que foi a maior contratação do clube neste ano! Miller Bolanhos! Uma grande jogada em que ele participou do início! Muita qualidade técnica e calma com a posse de... A bola chutada para dentro do gol do Grêmio! O gol do Cazares! O Marcelo Grói estava fora do gol! Ele chutou por elevação a 46! Está empatando! Ele que soca esse gol onde ele quiser! Porque o Grêmio é Penta campeão, Sérgio! Olha, um gol de onde Pelé não conseguiu fazer! Lá do meio campo! Cazares! Marcelo estava...